Salve, salve turma! Hoje estou aqui para trazer para vocês, os senhores que estão aí do outro lado, uma técnica de pintura de carretilha. E claro que eu também tenho um jeito que eu pinto minhas carretilhas há muito tempo, que eu acho da hora, eu curto pra caramba esse tipo de visual e tal. Eu não gosto muito daquelas coisas meio geométricas, eu não pego muito bem. Eu gosto de uma coisa mais estilizada, um bagulho diferentão. Então eu faço as pinturas das minhas carretilhas, dos meus amigos, num estilo mais psicodélico. E aí o material que eu uso é o seguinte, eu uso essa tinta aqui, que é uma tinta da Acrilex, é uma tinta para artesanato, latex PVA, a base de água. Isso aqui custa, cada frasquinho deles aqui vem 80, deixa eu ver, 37 ml, custa a média de 2 a 2,50 e você encontra em qualquer bazar, de diversas cores para você poder fazer. Então ela é tinta fosca para artesanato, é tinta PVA, base de água da Acrilex. E aí eu vou mostrar pra vocês o trampo e vou ensinar vocês a fazer. Então esse trampo que eu tô fazendo aqui é de um camarada que só tá comigo, e ele queria que eu fizesse um trampo mais assim, tipo, mais estilizado, meio psicodélico, mas numa pegada assim do Capitão América, tipo vermelho, azul e branco. Então eu vou mostrar pra vocês como ficou, e vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse trampo aqui, vocês vão acompanhar na sequência. Mas antes de mostrar, eu já vou falar pra vocês, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo, mano. Né, que dá like e curtir esse vídeo aqui, pra gente continuar crescendo, crescendo e trazer sempre novidades aqui no canal. Então agora eu vou mostrar pra vocês, mano. Olha só que trampo da hora, mano. Ó, mano, se liga no movimento. Olha só que bonito que fica lá rodando, velho. Ó, rodando, ó. Psicodélica. Vamos parar aqui pra vocês verem o trampo. Certo, ó. Psicodérico é esse daqui, ó. Pode ver que eu usei as cores que ele me pediu, vermelho, branco e azul. Fiz a pintura, deu um efeito com os respingos psicodélicos, ela fica toda assim, ó. Meio manchada, mas fica muito louca, cara. Tem gente que curte. Como eu curto música eletrônica, então eu curto esses bagulhos meio psicodélicos. Ó. Tá vendo? Fica legal. Então é esse trampo que vocês vão aprender a fazer hoje. Tudo certinho. Vocês vão precisar de pouquíssimos materiais. Na sequência eu vou deixar descrito aí o que vocês vão precisar. Tirando essa tintinha aqui. Então você vai comprar da cor que você quiser. Certo? A tinta. Você vai precisar de um pincelzinho. Um pouquinho de água só. E depois no final, se você quiser envernizar ela, deixar ela legal. Um pouco de verniz, que o verniz é o que acaba saindo mais caro. Então como eu falei, ensinar algumas técnicas diferentes aí. Fazer com a folha de seda, depois passar o verniz, um outro tipo de verniz por cima pra ficar legal. Teve a técnica do spray também, que eu também faço algumas vezes. Que aí já você consegue fazer um efeito mais com formas geométricas, que também foi bacana. E tem uns outros tipos de pintura aí. Grafitado. Tem a pintura com os desenhos que é feito com queimado, com pirógrafo. Então tipo, vários tipos. Esses aqui é mais um pra você poder fazer aí. Certo? Então vamos ao tutorial. Anota aí o que você vai precisar. Separa a sua carretilha e vamos à arte. Então rapaziada, aqui é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. A carretilha está bem suja. Está bem suja. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai passar aqui uma mãozinha de branco no fundo pra gente poder deixar o fundo legal. E o que a gente vai usar aqui, ó. Eu tenho um pote, pego um potinho aqui, ó. Com um pouquinho de água. Tá? Você pega o pincel aqui, ó. Vai molhar um pouco na tinta. Você vai dar uma espalhada com a tinta nesse... nessa carretilha, ó. Está vendo, ó. Pega aqui, ó. Dá uma espalhada. Como essa tinta aqui é a base de água, então ela fica fácil pra pintar, mano. A gente pega o pincel e dá uma molhadinha e começa a rodar a carretilha aqui, ó. Ó. Se você ver que precisa de mais tinta, mesma coisa, ó. Molha um pouquinho na tinta, um pouquinho na água, ó. E vai pintando. aqui do lado também, ó. Vira aqui do lado, ó. Aí você pare e vê como ficou, ó. Tá vendo? Teve umas partes que ainda não cobriu, ó. Então, mesma coisa. Você vem aqui, ó. Espalha mais tinta, ó. Sem problema. Se tornou aqui. Se tornou aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah, é muito bom.